CPI da dívida pública elege relator e define plano de trabalho. Deputados querem criar CPI para acompanhar o uso de recursos doados pela Lerge ao município de Petrópolis. E plenário debate alteração na lei do fundo soberano do Estado. O Jornal da Lerge está começando agora. Boa noite. Parlamentares da CPI da dívida pública se reuniram na manhã desta terça-feira para definir o plano de trabalho e eleger o relator. Representantes do Ministério Público, da Procuradoria Geral do Estado e da Assessoria Fiscal da Lerge vão acompanhar os depoimentos da comissão. Essa CPI foi criada a partir do Projeto de Resolução 1131 de 2022, de autoria do presidente da Casa, deputado André Siciliano, com a finalidade de investigar o crescimento da dívida pública do Estado do Rio de Janeiro com a União. O deputado Luiz Paulo, presidente da CPI, falou sobre a dificuldade do Estado para pagar as dívidas com a União e outros credores. Nós vamos hoje auditar a dívida do Estado, não somente com a União, com os diversos credores, com a União, com bancos públicos, com bancos privados, porque isso tudo chega a 284 bilhões de reais. Então, o objetivo fundamental da CPI é esse. E hoje nós aprovamos um plano de trabalho para dizer que caminho nós vamos seguir. Além disso, aprovamos as primeiras oitivas, isto é, as primeiras reuniões para se ouvir aqueles que têm a ver com o serviço da dívida. Então, aprovamos já para a próxima semana a vinda do Tesouro do Estado, que está na Secretaria de Fazenda, como também o ex-secretário de Fazenda, que hoje é secretário de Planejamento, porque foi a anterior gestão que fez o resumo do serviço da dívida e propôs a renegociação do regime de recuperação fiscal em nove anos. O deputado Rodrigo Amorim foi eleito relator da CPI e explicou os próximos passos após a definição do plano de trabalho. Em primeiro lugar, a gente possa entender como a dívida se transformou no que se transformou. E, além disso, propor soluções para que, de fato, o Rio de Janeiro consiga diminuir essa carga, esse passivo que carrega e que tanto atrapalha a vida de todos, já já vista que estamos exatamente no regime de recuperação causado justamente pela dívida tremenda que o Rio de Janeiro tem. Então vai ser um trabalho árduo, mas, sem dúvida nenhuma, de grande importância para o Estado do Rio de Janeiro. A Comissão Especial para Avaliar os Impactos Causados pelas Fortes Chuvas em Petrópolis vai solicitar a abertura de uma CPI para tratar dos recursos repassados pela Alerje ao município. O prefeito de Petrópolis não compareceu à audiência desta terça-feira para prestar contas sobre os recursos repassados pela Casa em apoio às vítimas da tragédia. Em nota enviada à comissão, o prefeito Rubens Bontempo alegou que, segundo a Constituição do Estado, apenas secretários estaduais podem ser convocados a comparecerem nas reuniões das comissões da Alerje e que, por conta disso, ele só vai responder os questionamentos dos parlamentares por escrito. O deputado Rodrigo Amorim, presidente da comissão, disse que a ausência do prefeito é uma afronta ao parlamento e que os documentos enviados por ele não são claros. O que ele está fazendo é dar um tapa na cara do cidadão petropolitano o desrespeito com a Assembleia Legislativa, que aportou 30 milhões de reais na cidade e até hoje não teve uma resposta concreta de como esse dinheiro está sendo investido. E há uma transação nebulosa de um imóvel que ele não explicou até o presente momento. Ele insiste em protocolar na comissão documentos que não refletem efetivamente como o dinheiro foi empregado. Lívia Correia, defensora pública, falou que o órgão sugeriu um mutirão do aluguel social para auxiliar as vítimas da tragédia. A gente começou a receber muitas pessoas com problemas no cadastro para receber o aluguel social. Então, para resolver isso, a gente sugeriu à prefeitura que fizesse esse mutirão junto com o auxílio do Estado. E aí esse mutirão está acontecendo até a metade de junho, por ordem alfabética, para que as pessoas entreguem a documentação faltante e aí consigam realizar, por fim, o cadastro para receber o aluguel social. Isso, a nossa preocupação é em relação ao orçamento, porque o Estado ficou de custear parte desse valor. A gente sabe que tem eleição agora para o governo do Estado, então o governador atual garantiu esse recurso a dezembro. O ano que vem não pode garantir ainda que ele tenha questão eleitoral que precisa ser respeitada. Então, a gente tem essa preocupação nos próximos anos. Esse orçamento, como é que será em 2023? Vai ter recurso para custear esse aluguel durante todo o ano de 2023, já que as famílias continuarão precisando do aluguel social? Então, a preocupação da casa como um todo é essa. O deputado Marcos Vinícius, relator da comissão, pede a abertura de uma CPI para tratar sobre o tema. Como nós não temos os elementos necessários para dar encaminhamento ao trabalho da comissão especial, que nós, os sete deputados presentes na comissão especial, que nós assinemos juntos um pedido de comissão parlamentar de inquérito, que aí sim, baseado no artigo 29 da Constituição Estadual, nós temos o direito de ouvir, convocar entes estaduais e municipais para que prestem os devidos esclarecimentos. Afinal de contas, os 30 milhões serão da Assembleia. E até o dia 20 de maio, a Comissão de Defesa do Consumidor promove um mutirão de conciliação para intermediar e resolver problemas da população com grandes empresas, como a Águas do Rio, Light, Supermercado Extra, Claro Itaú, Ponto Frio, Vivo e Casas Bahia. Os funcionários da comissão vão atender os consumidores na Praça do Pacificador, em Duque de Caxias, nas 9 da manhã às 5 da tarde. Os parlamentares discutiram nesta terça-feira a alteração na lei que regulamentou o Fundo Soberano do Estado. A proposta, apresentada pelo presidente da Alerje, deputado André Siciliano, cria a possibilidade dos recursos do fundo serem utilizados em parcerias público-privadas e parcerias entre os entes públicos. As ações devem ser rentáveis a longo prazo e o retorno desses recursos precisam ser investidos no custeio do Plano Previdenciário do Rio Previdência. O objetivo é reduzir a dependência dos recursos dos royalties de petróleo. O texto recebeu 11 emendas e retornou às comissões. O Rio de Janeiro pode ter um programa de amparo para jovens liberados de instituições de acolhimento. O serviço deve ser mantido por um período de dois anos, prorrogáveis a critério da avaliação da equipe responsável pelo atendimento dos jovens. Deverão ser garantidos a preparação e o encaminhamento para o mercado de trabalho, além do acompanhamento e auxílio para a adaptação à vida autônoma e independente fora da instituição. A proposta do deputado Bruno Dauaire recebeu 14 emendas e retornos às comissões. Analisada a proposta da deputada Marta Rocha, que obriga a Secretaria de Saúde do Estado a emitir nota técnica definindo os critérios para fornecimento do medicamento sacubitril-valsartana aos pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, um tipo de insuficiência em que o coração bombeia menos sangue do que recebe. De acordo com a parlamentar, a nota técnica deverá especificar quais documentos e exames obrigatórios o paciente precisa apresentar para ter acesso à medicação, quais exames complementares poderão ser solicitados pelo médico, a periodicidade de realização dos exames e as unidades de saúde onde o paciente poderá ter acesso ao tratamento, fazer exames e receber o remédio. O projeto aprovado segue para a segunda votação em plenário. O que a gente está fazendo, na verdade, é estabelecer alguns critérios para que essa questão seja superada e que esse medicamento seja distribuído de uma forma fracionada na medida exata da necessidade dos pacientes e que essa decisão da distribuição tenha uma forma rápida e eficiente. Na primeira sessão extraordinária, os parlamentares deram continuidade à votação do projeto dos deputados Felipe Soares e Márcio Galberto que proíbe qualquer tratamento discriminatório ou constrangedor a pessoas que tenham recusado a vacina contra a covid-19 no estado do Rio. O texto determina também que funcionários públicos não vacinados não sejam submetidos a sanções administrativas, assim como ficam proibidas perseguições e humilhações a trabalhadores do setor privado. Na sessão, o deputado Luiz Paulo pediu verificação de quórum. Eram necessários 36 votos de parlamentares, mas sem um número suficiente, a pauta da primeira sessão extraordinária foi encerrada. Já na segunda sessão extraordinária do dia, os parlamentares votaram o projeto do deputado Anderson Moraes, que altera a lei que criou o plano de cargos e salários da FAETEC. O parlamentar acrescenta um artigo para garantir a equiparação salarial de funcionários que exerçam funções idênticas na instituição. O projeto foi aprovado em primeira discussão e retorna ao plenário para mais uma votação. Nós recebemos uma demanda no nosso gabinete e uma informação dizendo o seguinte, que os instrutores da FAETEC, muitas das vezes, eles trabalhavam na função de professores. Exemplo, determinado professor trabalha numa unidade dando tal matéria. E um instrutor em uma outra unidade trabalha dando aula da mesma matéria. Porém, o que acontece? Embora eles exerçam a mesma função, o recebimento, o ganho salarial, os vencimentos, eles têm uma diferença. Não são tão altas assim as diferenças, mas elas existem. E a gente sabe que lá no final, quando o funcionário for se aposentar, vai implicar também na sua aposentadoria. Os deputados discutiram proposta da deputada Renata Souza, que pede a criação de um programa de incentivo cultural do orgulho LGBTI e de inclusão social da diversidade. O projeto estabelece que o poder público, através de secretarias de Estado, realizem atividades de conscientização e produção cultural de artistas e produtores LGBTIs durante a semana em que anualmente se celebra o Dia Internacional do Orgulho LGBTI. O programa deverá capacitar servidores de diferentes áreas, como o da segurança, educação e saúde, sobre direitos da comunidade LGBTI. Também foi solicitado verificação de quórum nesta sessão e por número insuficiente de deputados, a pauta foi encerrada. O Jornal da Alerje fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerje, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho